Quero ver esse lugar rodando agora Vocês estão prontos? Quero ver todo mundo pulando, hein? Um, dois, três Só escolhe a roupa e vem Não precisa se maquiar Pra onde fomos eu não sei E tipo, escolhe você Que eu já consegui escolher Só me olhar pra sua cara eu sei O termômetro vai suar Não precisa se maquiar Não precisa se maquiar Oh, 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 oh Está me sufocando, não precisa roubar meu ar A noite vai ser, vai ser linda Pra onde vamos eu não sei, digo, escolhe você Só de olhar pra cima a cá eu sei, o termômetro vai soar Não me venha crescer Não me venha crescer Não me venha crescer Não me venha crescer Não faz mais sentido Não posso ir ao bom sem você Carilho e Jesus, eu pensei no discurso Se sofreu e faz me descer Eu não aguento mais tanta indecisão Se eu esqueço eu perco a razão Eu não aguento mais tanta indecisão Se eu esqueço eu perco a razão Eu não aguento mais tanta indecisão Se eu esqueço eu perco a razão Eu não aguento mais tanta indecisão Se eu esqueço eu perco a razão Obrigado.